Grandes novidades, grandes alterações no PK-XD! Parece que vai ter balões grandes, vai ter... Faça um monte de coisa pelas imagens que vocês estão vendo aí. Olha que coisa incrível, vai ter novos desafios, vai ser maravilhoso! Então já pode deixar o like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando e roda a... Minha Tati! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Paulo, eu sou o Felipinho, nós somos do canal... Só Joga! Isso mesmo galera, olha só, este vídeo vocês tem que prestar muita atenção porque nós recebemos um e-mail enorme do PK-XD e nós vamos ler esse e-mail e mostrar as novas imagens de spoiler do PK-XD! Tudo bem galera? Vamos lá Felipinho, porque o trabalho é grande aqui agora hein? Vamos lá, ó, você quer ir na sua sala ou na minha sala? Ah, e uma coisa galera! Tem um dinossaurinho no likezinho! Deixa o like aí depois do dinossauro hein? Sim! Qual sala? Vamos na minha mesmo que eu estou com pressa aqui Felipinho, vamos lá! Tá! Vamos lá, porque olha, tem bastante conteúdo para ler e para explicar para a galera! Ai! Ai, fechou bem na minha cara essa nhaca! É aqui, vem no meu quarto! Ai, eu! Vou pular, tem mal! Ah, você passou! Beleza! Vou vir aqui! Vou sentar nesse caderno aqui! Ah, você sentou nessa? Beleza, vou sentar nessa! Beleza! Ué, cadê o som? Ué galera? Ué? Sumiu! O som do PK-XD sumiu gente! Olha lá! Sumiu! Olha lá que bizarro! Então vamos lá galera, vamos ler o e-mail então, bastante informação! Vamos lá! Título do e-mail é Os Pets Vão Dominar o PK-XD! Olá só, Momê Não Joga! Os mistérios dos últimos dias serão finalmente revelados, trazendo muita surpresa ao universo do PK-XD! Prepare-se para viver momentos inesquecíveis! Bora lá! Boas vindas ao Pet Festival do Universo PK-XD! Os pesquisadores do Universo PK-XD descobriram que existe uma forte ligação entre os pets e seus donos, algo único e especial e que se fortalece a cada dia. O Pet Festival é o momento de celebrar a amizade especial que você tem com o seu amado amigo Pet. Participe e viva esse momento ao lado do seu parceiro de aventuras neste mini evento especial. É um novo evento de pets no PK-XD! Vamos ver como que ele vai funcionar então, galera! A decoração da cidade ficou linda! Decoração é algo que não pode faltar em um festival, não é mesmo? A cidade está cheia de balões gigantes e estátuas majestosas dos nossos amados amigos pets. E até mesmo a IA da Praça Central ganhou um novo visual. Caracas, galera! Vou mostrar pra vocês agora esse visual, hein? Vamos ver! Olha lá, galera! Vai ter tipo balões gigantes de pets flutuando na divisa das duas ilhas, Felipinho! Ô, papai! Oi! Essa não se faz a gente focar pra essa coisinha aqui, mas tem argolas aqui, ó! Tem! Tem coisas espaciais! Na verdade, é projeção 3D, estão vendo? Debaixo do búfalo, por exemplo, tem um disco, esse disco parece que ele está mandando imagem, entendeu? Do pet. Nossa, mas tem um disco aqui sozinho! Então, cara, legal, né? É! Beleza, vamos lá! Olha só! Vamos continuar a leitura do e-mail aqui então! Vamos lá! Você já conversou com uma estátua? Você vai encontrar 9 estátuas de pets espalhadas pela cidade com tamanhos diferentes. Ao interagir com elas, você vai receber informações incríveis sobre os pets. Quero ver se você vai conseguir interagir com todas elas. A hora do soninho acabou. 22 pets resolveram tirar uma soneca. Você precisa despertá-los do soninho gostoso para poderem curtir e aproveitar o evento também. Tem minigame! É um minigame! Patinhas fofas pelo mundo. Um animal muito fofo espalhou 10 patinhas pela cidade. Será que você vai conseguir encontrar todas? Caracas, velho! Vamos lá! Tem outra imagem do spoiler aqui. Vamos para a imagem 2, que é esta imagem aqui, galera! Estão vendo aí? Papai! Oi! Ó! A imagem de entrada... A gente não mostrou também nem a imagem de entrada? Não! Isso aí depois! Ah! Vamos por último mesmo! Então vamos lá! Olha só! Tem então essa estátua. Você vai ter que encontrar patinhas do pet. Vai ter minigames. Provavelmente você vai ganhar prêmios, galera! Sim! Vamos lá! Continuando porque o e-mail é grande, hein, gente? Vamos lá! Sim! Desafio parkour nas alturas. Ixi, vai ter parkour. Ah! É com os balões! É com os balões. O percurso de parkour é uma marca registrada em nossos eventos e é algo que não poderia faltar nessa celebração. Você não acha? Pensando nisso, criamos uma pista de parkour bem legal em cima dos balões de packs gigantes. Além de pular sobre os balões, você vai ter que passar entre as argolas e os trampolins vão te dar um impulso a mais para ajudar nesse desafio. Algo parecido com o de Páscoa, né? Será que você é capaz de completar esse percurso em menos tempo do que eu? Se conseguir, pode até ter uma surpresa! Então, bora mostrar a próxima. Será que essa coisa é a caixa secreta? Não, acho que pode ser alguma outra coisa, Flippin. Ó, ó, vamos pegar aqui a aumentar. Ó, vamos pegar isso. Olha lá. Uma coisa, galera, que olha só. Tá vendo aqui? As patinhas! As patinhas estão aqui. Tem coisas de confetes aqui na praça. Aham. E a placa... Por que a placa do pet shop tá fazendo aqui na praia? Então... Ué, cadê o pet shop? Ah, o balão tá também. Ah, o balão tá na frente. Ou o pet shop vai sair do lugar dessa vez? Não, o balão tá na frente mesmo. Tá. Mas o fato é, tá vendo o parkour? Tem esse negócio pra pular, pula em cima do pet, depois passa pelas argolas. Eu acho que esses discos aqui com patas são propulsores que vão fazer você pular mais alto. Eu ia falar isso agora. Legal, topzera. Vamos lá, Flippin, continuando aqui então. Sim. Vamos lá, vamos tirar essa imagem. Agora vamos continuar por e-mail. Diga X! Que tal registrar esse momento incrível com o seu pet? Vamos ter murais de fotos espalhadas pela cidade. E você vai conseguir tirar uma foto bem legal com o seu amigo pet e publicar na Ione, que é a rede social do PK. E tem mais patinhas. Vamos ver a próxima imagem então. Opa, não é essa. É essa. Olha lá, essa é a imagem, galera. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Você acabou de revelar uma outra imagem. Acabei de revelar. Era só passar o vídeo. É. Mas eu vou mostrar depois. Olha só, galera. Então tem esse painel que você vai lá e vai poder tirar foto. Eu não sei se vai ganhar prêmio com alguma coisa. Acho que alguma coisa vai ter aí. Ah, o Pack Shop continua no mesmo lugar mesmo. Felipe, hein? Olha lá. Está ali atrás. Só balançar com o tampão. Galera, vai deixando o like e comenta aí o que vocês estão achando até agora desse vídeo, desse spoiler, hein? Vamos lá. Spoiler? É. Vou tirar a imagem. Continuando a leitura do e-mail. Consiga seu pet mais rápido. Durante o evento, o tempo de espera do nascimento do pet ao assistir um anúncio vai mudar. Para cada anúncio que você assistir, o tempo de espera diminui em seis horas. Ah. Ao assistir quatro anúncios, você pode resgatar seu pet novo na hora. Não precisa gastar gemas para pegar o pet rápido. Só assistir anúncios. Vai ser bem mais rápido conseguir um novo amigo. Então, aproveite. Mega Pet Pod no evento Grax. Ahn? Um robô muito simpático vai estar na frente do Pack Shop te esperando diariamente. A cada dia que você falar com ele, você vai poder assistir um anúncio. Ao completar a barra de progresso, você ganha o direito de adquirir um Mega Pet Pod do evento. Você só pode conseguir um Mega Pet Pod assistindo aos anúncios durante o evento. Ah. Mega POD? Mega Pet Pod, galera. Você pode ir conversando com o robô todo dia lá, assistir anúncio. Então, bora mostrar aqui a imagem. Olha só. Então, é ali, vai aparecer a cada dia que você for conversando com ele na frente do Pack Shop, vai evoluir até o quinto dia. No quinto dia, você vai pegar um Mega Pet Pod. Não, aqui tá falando que vai sair. Não, você tem até seis dias pra conseguir. Olha só. Então, é bem apertado. Você tem que entrar todo dia e mandar a bala lá. O Filipinho viu que termina em seis dias. Pacotes de customização de avatar leão, salamandra e novos itens para pets. Você e seu pet vão ficar lindos com essa coleção incrível que foi inspirada em criaturas desconhecidas do universo PKXD e que recentemente foram descobertas pelos pesquisadores e registros de anotações antigas. Pacote salamandra, inspirado em uma criatura de cores vivas intensas, as anotações antigas relatam que esse ser produzia um calor aconchegante dependendo da ligação efetiva que tinha com o seu dono. Galera, olha essa imagem. Nossa, eu quero essa. Essa. Eu quero essa. Olha, galera, um novo item que vai chegar no PKXD, galera. Eu quero essa. Olha, você quer? Topzira da galáxia, né, galera? Nossa! Beleza, vamos continuar a leitura do e-mail aqui, que tem mais coisas. Sim. Pacote leão, inspirado em uma criatura forte e imponente, as anotações antigas relatam que esse ser era considerado dominante quando o assunto era fofura. Ele protegia seu dono com muita bravura e por isso é considerado por todos um símbolo de coragem. Bora ver a imagem? É, e essa daí eu não quero muito não, eu quero um valorido. Eu quero aquela salavandra também. Olha lá, esse é o outro item, galera. Esse, esse é o outro item. Mas mesmo assim eu vou querer, sabe por quê? Por quê, Filipinho? Por quê, papai? O, 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 o meu sonho no PKXD é tudo. Tudo. Beleza. Continuando o e-mail, porque o e-mail é grande, cara. O e-mail é grande. Sim. Esses pacotes estarão disponíveis para venda na loja com super desconto. É melhor correr para garantir o seu. Vai ser com o dinheiro da vida real, tá? Esse pacote. É. Também teremos alguns itens novos do Pet Store, sendo vendidos por moedas e gemas, para deixar o seu pet ainda mais estiloso. Então vai ter outras coisas com moedas e gemas do jogo, beleza? Sim. Figurinhas do evento. Vamos ter... É, eu ia falar isso agora. Isso. Vamos ter cinco atividades no evento valendo figurinhas para você colecionar no seu álbum. Estou torcendo para você conseguir descobrir todas elas. Caixa secreta. Boa, Filipinho. Uma nova caixa secreta foi escondida no universo PKXD. Dica muito importante. Está em algum lugar. Ah, não me diga. Muito bem, galera. E o final do e-mail é teorias. Durante esse evento você receberá alguns e-mails de teorias sobre o PKXD. Serão e-mails para colaborar com a sua produção de conteúdo, sugerindo temas e questões misteriosas que envolvem o PKXD. Olha que topzera, galera. Então, creators vão receber e-mails misteriosos para a gente produzir conteúdos. Então vai ter muita novidade aqui no canal. Sim. Uau! Estou até sem ar. Gostaram, galera? Então, olha só. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, assiste de novo. E é o seguinte. Deixa nos comentários aí, vai. O que vocês acharam? O que vocês querem? Qual a expectativa de vocês para esse spoiler? Beleza? Todo mundo vai deixando o like e se inscreve no canal. E vamos esperar a próxima atualização do PKXD. Sim. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.